Oi, Campeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar reagindo ao comeback do The Boys. Acho que aquele outro comeback, aquele outro, a música que eu reagi, era um pré-single, né, gente? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá reagir a mais uma música, que é a qual? Whisper. Vamos lá, um, dois, três e... Play. Essa música parece ser bem mais animada, hein. Hum! Essa música é bem mais verãozão do que a outra. Hum, Baias! Aí, o meu outro Baias. Eu amei ele com essa cor de cabelo E esse também é meu bairro, gente Eu tenho três bairros no The Voice Nossa, produção, gente Nossa, ele tá maravilhoso Eu amei Nossa, eu amei o cabelo dele todo bagunçadinho Olha esse refrão E eu amei Arrasa Nossa, eu amei ele de cabelo assim, meio grande, mas curtinho, gente Eu amei Eu me dou muito com ele Ah, gente, esse pré-refrão É dos deuses Eu amei Esse pré-refrão Whisper, whisper Então, whisper, whisper, whisper Stay 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 Ai, será que vem um break, gente? Ai, eu acho que vem, hein? Ai, meu Deus Eu acho que merecia um break essa música Acabou pra mim A melhor música de verão Stay 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 Arrasaram Meu Deus Será que a gente vai ter mais MV? Eu amei a música, gente Não vou nem falar nada Eu amei mais do que a outra Que é a Timerlose Eu acho que é o nome da outra Eu amei muito mais essa Fica muito mais animada Eu gostei da outra música também Tá na nossa playlist do Spotify Mas essa aqui é mil vezes melhor Mais animada, sabe? Eu adorei o refrão Stay Stay Eu amei Tá tudo perfeito Os meus três baias, ó Tá o luxo nessa MV, hein? Então foi isso Não esqueça de se inscrever Deixa seu like Me siga em vídeos sociais Beijo, tchau, tchau Até o próximo vídeo